Hey guys, beleza? Daniel Santana aqui mais uma vez e pessoal, eu fiz esse tutorial aí, tá? Um speed art pra vocês bem rápido e bem simples, beleza? Como vocês podem melhorar o seu projeto de social media, tá? Usando algumas técnicas que é mostrado aqui nesse vídeo, beleza? Eu tive que acelerar o vídeo, realmente foi um speed art, porque eu tive que acelerar porque o vídeo ficou extremamente grande, tá ok? Então, mas isso não impede de vocês assistirem, vocês podem desacelerar o vídeo aí no YouTube, beleza? E é pra vocês terem um detalhamento melhor aí das ferramentas, mas se vocês quiserem algo com mais detalhe, tá? Eu peço pra vocês deixarem aí nos comentários que eu posso estar gravando algo aí com mais detalhe pra vocês estarem observando aí, né? Como foi feito, beleza? Então é isso, eu peço pra vocês deixarem a sua inscrição aqui no canal, tá? Ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação aqui do canal, tá ok? E se vocês quiserem esse material também animado, vocês podem deixar também aí no comentário pra gente estar animando ele aí, tá ok? Muito obrigado por tudo, é isso aí, valeu, fui! Obrigado por tudo, é isso aí, valeu, 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 valeu! Obrigado por tudo, é isso aí? 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 Obrigado, é isso aí? Obrigado por tudo, 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 é isso aí? Obrigado, 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 é isso aí? Obrigado. Obrigado, é isso aí? 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 Obrigado, é isso aí?